Música Basicamente, o que você tem que entender quando a gente começa a falar de provas mais longas é que a hidratação é fundamental sim, a alimentação também porém, é primordial que você preste atenção na sua hidratação, ok? Porque se você desidratar, um abraço, para você recuperar o seu corpo dessa desidratação é uma quebradeira danada e para você repor esse líquido, digamos, reidratar o seu corpo demora um processo maior para você voltar a sua homeostase do que com a alimentação você basta ingerir um pouco mais de carboidrato ou algo do tipo para você já subir a energia de novo, a hidratação demora mais então preste muito mais atenção na sua hidratação Ah, quanto de água que eu tomo? Quanto que eu devo tomar? Aí tem um outro ponto que vai do planejamento da prova que você quer fazer Onde vai ser a sua prova? Vai ser num local seco assim como Brasília? 15% a umidade do ar? Isso tudo vai depender por conta justamente da necessidade de água que você vai ter que ingerir no seu corpo porque o seu corpo vai estar perdendo mais água ou não Mas basicamente um copo de água, 200ml a cada 15 a 20 minutos é o indicado aí que a grande maioria dos nutricionistas e das pessoas falam Mas de qualquer forma, você tem que se adaptar a ingerir essa quantidade de água durante o seu treino, ok? Não adianta treinar tipo camelo, você não tem por que treinar como um camelo Vou lá e vou ficar uma hora sem beber água, sem comer para treinar o meu corpo Calma gente, você não está fazendo um treinamento para o BOP, para a sobrevivência Você está fazendo um treinamento para a performance Você está querendo melhorar o seu condicionamento físico Você vai ter acesso a água, você tem acesso a comida Então coma, se alimente, faça da melhor maneira para você fazer isso na sua prova da melhor maneira também Não tem por que sofrer além do que você já vai sofrer durante a corrida É questão de fazendo força, buscando um tempo bom, tá bom? Então hidrate-se, treine a hidratação dentro de todos os seus treinos Isso para o treino intervalado, para o treino contínuo, para o treino longo Para todos os treinos que você for fazer A alimentação, o quanto que você vai ter que comer vai depender muito Da intensidade que você vai fazer na prova Do tipo de adaptação fisiológica ao exercício que você tem E sendo assim, você pode levar gelzinho, você pode levar bananinha, você pode levar rapadura Você pode levar parra de proteína, tudo que você tiver adaptado Sempre que a gente falar em estratégia alimentar, estratégia nutricional Busque um nutricionista para adequar a melhor estratégia para você Porque cada pessoa tem uma individualidade Cada pessoa vai ter uma necessidade E ninguém melhor que um nutricionista para fazer isso, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá